de alegria. Os alunos da UFPB se vestem de palhaço e distribuem amor, carinho e generosidade. E isso muda a vida de crianças internadas no HU. A missão deste grupo é de levar sorrisos aos pacientes internados no hospital universitário. Ainda na maquiagem, eles receberam a visita do Darlison, que fica tão feliz com a visita desta turma que não consegue nem esperar pelos palhacinhos do Tiquinho de Alegria e foi até eles. O pequeno tem sete anos de idade e está internado porque tem uma doença no sangue. A mãe do garoto conta que o tratamento não é fácil, mas que quando os palhaços chegam, a família até esquece que está em um hospital. Toda vez que os meninos vêm, ele pede para ir morar com os meninos lá no primeiro andar, diz que quer descer no tamborão e quer ser um Tiquinho também. A gente até tentou interagir, falar sério, sabe, com o Darlison, mas ele entrou no clima e mudou até de nome. Ho, 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 ho. O projeto voluntário Tiquinho de Alegria é composto por alunos da UFPB, que doam atenção, amor e conseguem entusiasmar os pacientes mirins deste hospital. Quando entrou no grupo, a intenção desta aluna do curso de enfermagem era de ajudar. Mas ela fala que, na verdade, vem aprendendo mais a cada visita. Foi o primeiro projeto de extensão que eu entrei e foi um projeto que mudou minha vida, mudou minha forma de ver o mundo, mudou totalmente minhas perspectivas. E hoje eu agradeço, sou muito grata pelo projeto que hoje eu participo, os meninos participam também, então é maravilhoso. São 10 anos do projeto que surgiu na intenção de humanizar a assistência à criança hospitalizada através da palhaçoterapia. Eles se basearam no Doutores da Alegria e trazem momentos de descontração para os pacientes, as famílias que acompanham e também para quem trabalha por aqui, que acaba se contagiando com a energia do Tiquinho de Alegria. Hoje nós temos alunos de diversos cursos de graduação da universidade com essa filosofia de trazer o lúdico para o hospital, melhorando o ambiente, melhorando a assistência à criança hospitalizada. Só falta contar uma passagem para o velho trem, uma passagem para o velho trem.